Olá, boa noite! Neste fim de semana a nossa região volta a ter bares, restaurantes, comércios e shoppings abertos dentro das regras da fase laranja do plano São Paulo de flexibilização é que o governo anunciou a retirada da fase vermelha. Na edição de hoje também vamos explicar como que vão funcionar as linhas de créditos anunciadas para os empresários paulistas e também. O projeto Guri está com matrículas abertas para aulas de música destinadas a crianças de 6 anos a jovens de 18. Pagas são limitadas. E kit alimentação começa a ser entregue para os alunos da rede municipal de ensino. Isso e muito mais a partir de agora. O governo do estado de São Paulo anunciou hoje a volta e neste fim de semana de atividades econômicas como bares, restaurantes, comércios e shoppings que haviam sido suspensas porque estamos com a fase vermelha em alguns momentos e tem um porquê dessa mudança. Tivemos, felizmente, queda no número de internações em todo o estado de São Paulo, tanto em leitos primários quanto em leitos de unidade de terapia intensiva, de UTI, o que nos permite suspender a decisão de fechamento de atividades econômicas já neste final de semana em todo o estado de São Paulo. Tivemos uma diminuição de 11% no número de internação por Covid-19 nos leitos públicos e privados. E o governo do estado de São Paulo entende que, através do seu centro de contingência do Covid-19, podemos permitir que as atividades de final de semana sejam retomadas em todo o estado de São Paulo. Isto, porém, não deve compreender falta de cuidado, de atenção e de medidas de atenção para que as pessoas, frequentadores de comércio, de restaurantes e de outras atividades econômicas estejam protegidas, assim como os funcionários desses estabelecimentos. A obrigatoriedade do uso de máscara, a obrigatoriedade do fornecimento e uso de álcool em gel, a obrigatoriedade do distanciamento físico, um metro e meio entre as pessoas. São algumas das medidas que continuarão sendo obrigatórias. É isso aí, cada um fazendo a sua parte para que a gente consiga manter tudo aberto, né? Também durante a coletiva, o governador João Dória anunciou um pacote emergencial para apoiar os empreendedores dos 645 municípios paulistas que mais foram impactados pela pandemia do coronavírus. Entre as novas medidas estão a liberação de R$ 125 milhões pelo Banco do Povo e pelo Desenvolve São Paulo, além da suspensão de protestos de débitos à dívida ativa e a manutenção de serviços de gás e água. Vamos então entender como que deve funcionar essa linha de crédito aí para os empreendedores. Se você é empreendedor, preste atenção aqui agora, tá bom? Ó, empreendedor, você que é empreendedor informal ou produtor rural que não tem CNPJ, para você liberado créditos de até R$ 15 mil com taxa de juros de 1% ao mês. Se for para capital de giro, você tem até 12 meses para pagar e uma carência de 60 dias. O investimento fixo ou misto, né? Até 24 meses com carência de 90 dias. Vai ter que fazer um curso de qualificação empreendedora, isso online ou presencial, no SEBRAE, aqui em Votoporanga a gente tem, atende toda a nossa região, né? Apresentar uma valista e não pode ter restrições de crédito, tá? A gente também tem para os empreendedores que têm CNPJ. Esses têm direito de crédito de até R$ 21 mil, com uma taxa de juros um pouco menor, né? De 0,35% ao mês. O prazo de pagamento para capital de giro é de até 24 meses, com carência de 60 dias para começar a pagar. Investimento fixo e misto, até 36 meses para pagar com carência de 90 dias. Nesse caso, é só fazer o curso do SEBRAE, online ou presencial, e você também não pode ter restrições de crédito. Nesse caso aqui, não precisa de avalista. Lembrando que você pode procurar o Banco Desenvolve São Paulo, ou mesmo o Banco Paulista que tem aqui em Votoporanga, fica ali no centro do empreendedor. Tá bom? Boa sorte para você que vai tentar. E uma das maneiras da gente voltar de fato a vida ao normal, que é a nossa esperança, né? É a vacinação em massa da população. Aos poucos, a nossa região está ampliando o número de pessoas que receberam a primeira dose da vacina. E aqui em Votoporanga, hoje, por exemplo, iniciou a vacinação de um novo grupo de profissionais. Lá no espaço Unifev Saúde está acontecendo essa vacinação. Hoje, por exemplo, foi o dia de fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos e fonoaudiólogos, que receberam a primeira dose do imunizante. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votoporanga, até sexta-feira, devem ser imunizados aqui no espaço Unifev cerca de 300 profissionais. Lembrando que é importante que o profissional que venha até aqui traga a sua carteira também de identificação, além de outros documentos. Somente assim, essa vacina estará disponibilizada. Nós já conseguimos passar de 3 mil profissionais vacinados, né? Então, profissionais da saúde, a gente conseguiu contemplar todos os profissionais de envolvimento diretamente ao paciente suspeito e positivo de Covid. A gente já conseguiu ampliar para os demais profissionais que atendem o paciente. A gente está, cada dia, conseguindo ampliar uma categoria. Isso é importante, que é mais gente imunizada, né? Então, a nossa expectativa é muito boa, ainda mais que hoje chega mais um lote para a gente, mais uma remessa de vacina. A gente vai conseguir ampliar essa categoria de demais profissionais de saúde que ainda estão faltando, né? Essa ampliação é importante, que assim a gente vai chegando em todo mundo, né? Então, essa vacinação que está acontecendo lá e começou hoje, continua amanhã e depois a gente vai atualizar para você aí na tela quais são esses profissionais que serão vacinados amanhã e na sexta. Nessa quinta-feira, são dentistas e auxiliares, tá bom? Não pode secretárias dos dentistas. E na sexta-feira, apenas farmacêuticos. E aí você tem que apresentar alguns documentos, como o Danilo falou para a gente. Entre os documentos estão aí, ó, a carteira do conselho, licença da vigilância sanitária de Votoporanga e você tem que levar o CPF ou o cartão SUS. No caso dos auxiliares aí de dentista, tem que apresentar também a carteira de trabalho, tá bom? Farmacêutico, em vez de apresentar a licença da vigilância, você tem que apresentar o alvará da vigilância sanitária de Votoporanga. A vacinação está sendo lá no espaço Unifev Saúde, fica na rua Tocantins 2919, anexo ali à Santa Casa e das oito da manhã às quatro da tarde. Não perde a oportunidade, tá bom? É a primeira dose, depois toma a segunda e aí sim imunizado. Sobre as novas doses da vacina contra a Covid-19, que a Daniele Lepos falou na entrevista, elas já chegaram, viu? São 2.020 que serão destinadas aos grupos prioritários definidos pelo Plano Estadual de Imunização. Amanhã, provavelmente, a gente vai ter mais detalhes sobre a distribuição dessas novas doses. As novas doses não chegaram só em Votoporanga, não. Cidades da região também, como o Valentim Gentil, que recebeu 130 doses. No próximo bloco, vamos falar sobre o projeto Guri, que está com inscrições abertas. E também sobre a entrega do kit alimentação, que começou na Rede Municipal de Ensino de Votoporanga. Até já! A Unifeb, por mais um ano, está com desconto desempenho Enem, que oferece três bolsas de estudo de 50%, válidas para o ano letivo de 2021, aos ingressantes que tiverem o melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio. O desconto é destinado aos cursos de graduação da Unifeb, com exceção de Medicina. Para ingressar aí na instituição pelo Enem e concorrer ao benefício, o aluno deve se inscrever no vestibular pelo site unifeb.edu.br barra vestibular, utilizando a opção Enem. Neste ano, todo o processo de inscrição será realizado de forma online. É preciso que o estudante não tenha zerado em nenhuma matéria, inclusive na redação, e que não tenha prestado como treineiro. Serão aceitas as notas das provas realizadas nos últimos quatro anos, então de 2017, 2018, 2019, e também a prova de 2020, que aconteceu esse mês. E aqui em Votuporanga, na região, hoje à tarde, o tempo mudou um pouco, né? Já faz parte da chegada de uma frente fria, que deve fazer que as temperaturas caiam aí nos próximos dias, e também que voltem aquelas pancadas de chuva típicas de verão. Vamos ver as temperaturas para amanhã, então, aqui para as cidades da nossa região. Votuporanga tem a máxima de 35 graus previstas para essa quinta-feira. Álvares, Florencia, fica entre 22 e 33 graus. Valente Gentil também deve ter a máxima de 33 graus, previsão de pancadas de chuva para toda a nossa região. E começaram a ser entregues aqui em Votuporanga os kits alimentação para os alunos matriculados na rede municipal de ensino. Os pais, então, precisam ir até a escola para ter esse benefício. Estão sendo beneficiadas todas as crianças que estão matriculadas no ensino infantil e fundamental, que segue até a próxima semana essa entrega, como explicou o secretário da Educação. Este kit será ofertado na rede de educação municipal infantil nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro e na rede do ensino fundamental 10, 11 e 12 de fevereiro. Este é um fornecimento obedecendo todos os critérios do PNAE, do Programa de Alimentação Escolar. As famílias devem estar conectadas às datas. 3, 4 e 5 educação infantil. Lembrando que os produtos de hortifruti serão entregues somente nos dias 3 e 4, porque eles estragam se eles permaneceram nas unidades escolares. Na educação de ensino fundamental, 10, 11 e 12. Produtos de hortifruti, 10 e 11, para a retirada ser praticamente imediata em todas as nossas unidades escolares. Se você, pai, ficou com alguma dúvida, é só ir na escola, então, do seu filho. Lá o pessoal vai te atender, vai explicar como vai funcionar essa entrega. E olha, o Projeto Guri abriu vagas para cursos musicais gratuitos aqui em Botuporanga. Uma oportunidade tanto para crianças quanto para adolescentes. Nós vamos falar sobre isso com a Yasmin. Boa noite, Yasmin. Até quando a matrícula pode ser feita? Oi, Wender. Boa noite. Boa noite também para todos que nos assistem. Olha, essas matrículas foram abertas no final de janeiro, no último dia 25, e seguem abertas até o dia 26 deste mês de fevereiro ou enquanto houver vagas. Essas aulas são destinadas a crianças a partir dos 6 anos de idade até jovens de 18 anos incompletos. No total, são 40 vagas disponíveis e as inscrições são de graça, mas são limitadas. Não é preciso que o aluno tenha conhecimento prévio musical para participar das aulas, nem instrumento próprio. As aulas que estão aí com inscrições abertas são para iniciação musical, canto coral juvenil, percussão e violão. Então, a gente relembra que essas inscrições são de graça e para fazê-la, para fazer essa inscrição, é preciso acessar o link projetoguri.org.br barra matrícula 2021 e aí preencher o formulário. Preenchido o formulário, é preciso entrar em contato no telefone 1799644-0301. Eu vou repetir o telefone, é o 1799644-0301 para ir efetivar a matrícula. Lembrando que o polo aqui em Votuporanga para as aulas do Projeto Guri é lá na escola professora Neide Tonani Marão, na avenida Conde Francisco Matarazzo, número 1965, no Jardim das Palmeiras. E o telefone de lá é o 1799644-0301. As inscrições, então, estão abertas aí para todo mundo aproveitar. Wender, volto com você. Obrigado, Yasmin. Colocar as crianças aí para aprender um pouquinho de música, né, no tempo livre. O TV O Jornal continua com você lá no Facebook, tá bom? Nosso endereço é facebook.com barra rádio e TV Unifev. Lembrando que amanhã tem Jornal da Manhã Unifev a partir das 8h15 da manhã. Tá em novo horário. Tá bom? Bom descanso para todos nós. Tchau, tchau.